A CIDADE NO BRASIL 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 Certamente se faccio il paragone con il circo massimo 157.000 quasi un decimo questo qua però questo numero di 12 mili abitatori mi faccia dire che gli abitanti della città alle 25-30 mila a CIDADE NO BRASIL UNTERет O que é chamado porca da Delfia? Porque um, escendo da esta porta, pode ir para o sur, para a cidade de Delfia, que é o atual Amman. Se nós fazemos o parágone entre esta porta e outra porta de ingresso, podemos imaginar este projeto de engrandimento, que era grande. Esta era a porta de ingresso solente da cidade. E lì eles fizeram apenas a porta de Adriano. E a porta era assim, vamos ver o resto dos monumentos como deveriam entrar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Era accompagnato Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto